Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem te que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Enganação Problemação Enganação Problemação É vital amanhã